Música Cansei de perguntas de qualquer ser Eu nem quero saber Cansei de perguntas de qualquer ser Profissão é bem diferente do que eu queria ser Eu sonhava ser doutor mas não fiz pra ser E agora faço arte, não deixei de ser Sei que o rap é um debate, tem provada escrita Ele domina a sociedade, chega na política Ele controla a ansiedade, tipo medicina E nas fortes do abato eu faço umas rimas Não venhas com engates que eu nem sei pra quê Eu já não te quero, não estás a entender Estou a fazer por mim sem ninguém saber Na verdade eu quero mais passar na TV E no passar dos anos o meu filho cresce Eu quero ter a chave de ter o sucesso Pode saber a pouco que parece ser complexo E já não tem desconto, paga se tu deves Cansei desses papos que eu quero ser E contra esses fatos faço o que eu quiser A vida apenas uma curta pra viver E não vai ter segunda para se viver E tem muita mensagem pouca gente escuta Não entro sem viagem pois a vida curta A vida é redobrada não tem meia culpa E a bala na tua cara não tem mais desculpa E o tempo passa a passa e tu não fazes nada Passa, 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 passa E a tua vida passa e tu não fazes nada Tu não fazes nada O relógio não controla mas também não para O relógio não controla mas também não para E a mente tá fudida é faixa de gás Minha mente tá fudida é faixa de gás Cansei de falar coisas sobre ontem Agora vou falar o que vou preciso E toda a gente fala que eu nasci no contra Na verdade não nasci eu fui um improvisto A minha face já estampada a cara sou um vício Querem vender a capa e sabem que eu tô liso O mundo dá a volta em função do git E no final da rota vou gravar meu disco A minha mente está vivaz tipo os batimentos Já parece a atmosfera no clima cinzante O coração explora vários pensamentos E o mochão assegurado feito de cimento E que se a foda a sua promessa ela não me lute Sou absente eu dou trinquinha tipo fast and food Tantos rappers fazem música sem passar no escuro E eu não gosto de recreio então por isso fui E o tempo passa passa e tu não fazes nada Passa, 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 passa E a tua vida passa e tu não fazes nada E a tua vida passa e tu não fazes nada O relógio não controla mas também não para O relógio não controla mas também não para E a mente tá fudida é faixa de gás E a mente tá fudida é faixa de gás E o tempo passa passa e tu não fazes nada Passa, 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 passa E a tua vida passa e tu não fazes nada E o relógio não controla mas também não para E o relógio não controla mas também não para E a mente tá fudida é faixa de gás Minha 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 mente tá fudida é faixa de gás Cansei de perguntas com o que eu quero ser Minha mente tá fudida é faixa de gás Obrigado.